Boa tarde, Francisco José. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Regional e a todos os ipuenses. Bem, como você falou, Francisco José, a nossa instituição hoje está completando, na verdade, hoje é o Dia Nacional da Guarda Municipal. Uma instituição do centenário, que surgiu há mais de 200 anos, com a vinda da família real para o Brasil. No caso, em 18 de agosto de 1931, que se tratava a tutela do imperador, com a abdicação de Dom Pedro I, onde seu filho assumiu, Dom Pedro II, e que foi publicada a lei que cria, nessa época, a lei que cria a Guarda Nacional, que extingue, ao mesmo tempo, que também tinha outras denominações, tinha outras corporações, Francisco José, que tinha, no caso, as guardas municipais, corpos de milícias e serviços de ordenança. Então, sendo que, desde outubro, foi reorganizado o corpo de guardas municipais, agora, com a terminologia permanente, que foi subordinada ao Ministério da Justiça. No caso, também, ao comandante da Guarda Nacional. As patrulhas permanentes deveriam circular dia e noite, em caráter com patrulhas, a pé ou a cavalo. O seu dever primordial, sem exceção, de pessoas algumas sendo, como todos, prudentes, circunspectos, guardando aquela civilidade, da época, em respeito devido aos cidadãos de direito. Estavam também, porém, autorizadas a usar a força necessária, contra todos que viessem opor-se ou resistir a serem apalpados, observados, enfim, que fossem fiscalizados. Que também, nessa época, teve algumas denominações dentro desse corpo da guarda, que existiam dentro da corporação, que eram os Batalhões dos Oficiais, Voluntários da Pátria e o Sagrado Batalhão. Então, também, nessa época, também, Francisco José, esta corporação do Centenário, ela teve também, em quadro, vultos nacionais que souberam conduzi-las, honrosamente, tendo como destaque o Major Luiz Alves de Lima e Silvia, que é o nosso grandioso Duque de Caxias, que foi nomeado comandante do Corpo de Guardas Municipais, em 18 de outubro de 1932. A Guarda Municipal é um dos poucos órgãos, se não único, de prestação de serviço público municipal, que está inserida na Constituição Federal, e a tamanha sua importância à frente da segurança pública local. Na Carta Magna, em seu artigo, 144, parágrafo 8, ao estabelecer essas atividades, os órgãos e a atuação frente à segurança pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, preconiza a responsabilidade de todos e, principalmente, do Estado, União, no Estado, entre aspas, que é a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo um direito e responsabilidade de todos. Então, a Guarda Civil, como o jurista Plácido Silva define, que a Guarda Civil é uma corporação de ordem policial existente nas cidades, com a incumbência de vigiar pela ordem pública, orientando também os veículos e pedestres no trânsito cotidiano. A cada uma das pessoas que faz o serviço de vigilância ou de policiamento, também se diz Guarda Civil. Embora Guarda Civil entenda-se uma força armada, sujeita a exercícios e deveres militares, não é uma força militar. Propriamente, o Guarda Civil não é um soldado. E, embora na prestação de seus serviços esteja sempre uniformizado, que tem essa pontuaçãozinha, Francisco José, no caso, os militares hoje, eles são, hoje, o termo na questão do uniforme, o militar usa farda. A Guarda Municipal é uniforme, como citado na própria lei. Então, a história da Guarda Municipal, sendo instituição secular, acaba se confundindo com a própria história da nação ao longo desses últimos 200 anos. que, em diversos momentos, esta força armada se destacou vindo a dar origem a novas instituições, de acordo com o momento político. É tanto que você vê que é uma instituição do centenário, que já é existente há mais de 200 anos. Bic-centenário. Exatamente. Então, conforme o momento político vigente, no caso, quando entrou em cena o militarismo, então você já deixou um pouco a Guarda Civil de lado. Então, como agora veio, principalmente, assim, de fato, infelizmente, com essa questão dos estados não poderem suprir com seu efetivo policial, as Guardas Municipais já entraram e começaram a agir com seus patrulhamentos, com a preservação da ordem pública nas grandes capitais, espalhando-se para algumas outras cidades maiores, de portos maiores. É tanto que, em Curitiba, em 1992, ao realizar-se o terceiro Congresso Nacional de Guardas Municipais, estabeleceu-se, em 92, veja bem, em 92, em Curitiba, estabeleceu-se que, 10 de outubro, passou a ser comemorado o Dia Nacional das Guardas Municipais. Posterior, você tem uma ideia da questão, da valorosa, dessa instituição, que em 29 de outubro, foi aprovada a lei, pela Presidência da República, a Lei 200066, que instituiu o Dia da Guarda Municipal. Você vê que, em 99, lá em Curitiba, já estavam com essa data já prevista como uma data comemorativa do Dia Nacional. E, posterior, no caso, em 2009, 10 anos depois, já foi conferida e já foi aprovada pela Presidência da República, pelo, então, presidente José Alencar Gomes da Silva. Muito bem, Sérgio. E, com relação ao IPU, a realidade da Guarda Civil Municipal em nosso município, trazendo aqui para a nossa realidade local? Bem, Francisco José, também não deixamos de ser aqueles cidadãos que também deveríamos e poderíamos estar colaborando de forma mais efetiva com a nossa cidade, no quesito da segurança pública. Hoje, infelizmente, é mais assim, eu acredito que vamos, com certeza, não só ganhar nosso espaço, na questão de ganhar o espaço pelas condições de trabalho que nós não temos, onde poderíamos fazer um trabalho de forma mais efetiva. É tanto que hoje vemos a questão de alguns acidentes que ocorrem, não por, de fato, que muitas pessoas comentam, ah, mas isso era para ter acontecido, ah, porque quando chega o dia de acontecer, mas a partir do momento que o poder público se manifesta, que ele se faz presente de forma fiscalizadora, no caso, na preservação da vida dessas pessoas, então, com certeza... Tem como ser evitado. Tem como ser evitado. Como também esses delitos, nessa questão desses assaltos, da questão, enfim, do resguardo do patrimônio público. Então, hoje, como se vê a lei 3022, que já prevê, né, a questão do policiamento ostensivo, no qual a guarda municipal já trabalha em caráter uniformizado, então, já a lei prevê também que as guardas municipais já possam também agir, prevenindo as pessoas de sofrer qualquer tipo de agressão. Ou seja, o município tem responsabilidade direta na segurança da cidade. E, neste momento, o que você tem em vista, a nossa realidade é que o município está omisso. Com certeza. Eu acredito que isso aí é, às vezes, até uma falta de consciência, porque existem também a chamada lei, que é essa lei 3022, que é a lei infraconstitucional, né, isso, que é abaixo da Constituição, sendo que os gestores, eles só veem a questão ao pé da letra na própria Constituição Federal. Enquanto isso, a nossa população, principalmente de Ipú, vai amargando nessas situações deplorosas, nessa mazela, que a questão, na questão da segurança, dos acidentes, sabendo-se que, uma vez que uma guarda é bem capacitada, ela é bem cuidada, bem tratada, com certeza ela irá render de forma mais efetiva, com 100% de aproveitamento, no resguardo da vida das pessoas da nossa cidade, Francisco. Mas mais cedo ou mais tarde, esses direitos serão colocados em pauta, serão dados a vocês, né, mais cedo ou mais tarde, isso porque a lei, ela vai se fazer valer, né. É, com certeza, Francisco José, infelizmente... Apesar da amorosidade... A amorosidade da justiça, que nós sabemos, mas que, infelizmente, nós tivemos que entrar com ações na justiça, principalmente na Procuradoria Geral de Justiça, como também no Ministério Público daqui, a própria justiça comum em si, para que os nossos direitos fossem resguardados, né, mediante lei. E, infelizmente, é o que acontece. Mas também, hoje, eu quero aproveitar esse momento para parabenizar todos os guardas municipais da nossa cidade de Ipú, bem como também de outras cidades, dos amigos, dos companheiros que nos fazem com que nós venhamos a ficar de cabeça erguida para que nós possamos enfrentar, encarar esses... Você, inclusive, quis representar na política essa classe, essa categoria. Como é que foi essa experiência, Sérgio? Você foi candidato a vereador aqui no município do Ipú. Como é que foi essa experiência de ingressar na política? É, bem, Francisco José, de fato que hoje é um momento importante para nossas guardas municipais, como esse dia 10, e também queria aproveitar para deixar esclarecida de forma que, como nós tínhamos nos reunido em seminário em Sobral, em dezembro de 2015, para que tivesse pelo menos um guarda municipal candidato em cada cidade, em que tivesse a sua guarda municipal. Tanto que, em âmbito nacional, as nossas guardas municipais no Brasil tinham só 12 representantes. Hoje, devido a essa política que passamos, hoje nós passamos a ter 63 vereadores eleitos, com alguns reeleitos, para que possam representar melhor a nossa categoria. E aqui na nossa cidade, eu expus, deixei meu nome para que os cidadãos de Ipú viessem a pensar de maneira melhor, para que, enfim, me candidatei, foi uma experiência, para mim foi uma experiência boa, embora não tenha obtido uma quantidade boa de votos, mas é assim mesmo, a gente reconhece. E aquele negócio, é você não desistir, a gente está trabalhando para isso, procurando promover um melhor objetivo para a nossa cidade, e é dessa forma, agradeço muito aí, agradeço a Deus, para mim foi, como eu repito, foi uma experiência bastante importante, mas eu não vou desistir não, Francisco Zé, estamos aí para lutar, para correr atrás, principalmente porque eu sou um ipuense, gosto da minha cidade, gosto do meu trabalho, e vamos continuar até o fim. Parabéns pelo dia de hoje, você é um legítimo guarda civil municipal, diferente de muitos que existem, porque toda classe, ela tem os bons, aqueles que realmente vestem, vestem a farda, e outros não. Não poderia ser diferente da sua, tem aqueles que olham mais para os seus próprios interesses, do que de uma maneira geral, para a categoria. Parabéns aí pelo dia nacional da guarda. Ok, Francisco Zé, eu agradeço o espaço, agradeço aqui a sua procura, pela nossa pessoa, de estar falando um pouco sobre a nossa instituição, tanto assim de âmbito nacional, como também da nossa cidade de pôr. Sempre é um prazer, sempre vou estar aqui, à disposição, dessa equipe aqui maravilhosa, que é vocês.